Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan, sou o professor Cablan e nessa aula eu trago para vocês aqui as aulas 5 e 6 do Caderno Aprender Sempre, volume 2 da segunda série do Ensino Médio. Se você está chegando pela primeira vez, mano, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha bastante aí com seus colegas, certo? O objetivo das aulas é conhecer e aplicar a lei dos senos em situações e problemas de diferentes contextos, triângulos quaisquer. Até aqui, os problemas envolviam triângulos retângulos, contudo, embora esse seja um triângulo muito usado em situações diversas, há contextos e são descritos por triângulos não retângulos. Para as próximas atividades, utilizaremos a lei dos senos e a lei dos cossenos para resolver situações com triângulos quaisquer. Se achar necessário, use a calculadora. Então é isso, né? Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Primeiramente, a lei dos senos. Bom, o cara já deu de bandeja aqui, né? Enfim, em todo triângulo, a medida de cada lado é proporcional ao seno do ângulo interno oposto. Não entendeu nada, né, baby? Mas, ó, se liga, ó, esse lado aqui, ele é proporcional ao ângulo que está oposto a ele, ao seno do ângulo, na verdade, né? Você põe, por exemplo, ó, o A, ele é proporcional a esse ângulo aqui, e o B, ele é proporcional ao seno desse ângulo aqui. Então fica assim as razões, ó. Isso aqui é fixo, é constante. Então existe aqui uma proporcionalidade, essa proporção aqui, ó, é constante. Exemplo, para calcular o valor de lado e do seguinte triângulo, podemos usar a lei dos senos. Então nós temos o lado B e o lado A. Temos os ângulos, então ele montou aqui, ó, o A está para o seno desse, assim como o 6 está para o seno desse, e assim como, é, aqui ele só usou o A por enquanto, né? Acho que ele vai fazer o B depois. Então montou aqui, usou uma tabela trigonométrica para verificar quanto que é o seno de 45, o seno de 30, colocou aqui, multiplicou, isolou o A, encontrou. Sem novidade. Aplicou aí a lei dos senos. O que que temos aqui? Mais alguns valores aproximados para a consulta. Então tem aqui os valores para você consultar aqui, ó. 47 e tal, os ângulos aí, o seno e o cosseno deles. E começou o probleminha, vamos lá. Para se calcular a distância entre duas árvores representadas pelos pontos A e B situados em margens opostas de um rio, foi escolhido um ponto C arbitrário, na margem onde C localiza a árvore. A. As medidas necessárias foram tomadas e os resultados obtidos foram os seguintes. O AC, ó, AC, 70 metros. Coloca aqui, ó. 70 metros. Que M estranho aqui, peraí, peraí. 70 metros, pronto. O ângulo aqui é 74. Que ângulo? O ACB, esse ângulo aqui, ó, 74. Vou colocar aqui. Esse ângulo aqui é 74 graus. O BAC, BAC, é 62 graus. 62 graus. E temos os cossenos, senos aqui, ó, das coisas aqui. Podemos afirmar que a distância entre a árvore, as árvores, é? Porque queremos saber essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de X. Montando a proporção, vamos lá, então. Olha só. Nós temos 74 aqui, 62 aqui. Quanto será que é esse daqui, ó? Lembra da propriedade da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? A soma sempre vai dar 180. Então, vamos calcular esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Então, somando o θ mais 62 graus mais 74 graus, isso aí tem que dar 180 graus. Portanto, podemos concluir que o θ vai ser igual a 180 menos essa soma aqui, que vai dar 136, não é isso? Então, 180 menos 136, que é a soma desses dois aqui, do outro lado ficou negativo. Portanto, o nosso θ vai ser 180 menos 36, vai dar 54, não, 44. 44 graus, acho que é isso aí. E tem aqui, ó, seno de 44 graus, então é isso mesmo. Pronto, descobrimos aí. Vamos montar a razão, então? Então, 70 está para o seno do ângulo oposto, ou seja, o seno de 44 graus, que é o que a gente acabou de descobrir. Assim como, vamos ver o que a gente quer saber, o x, né? Assim como o x está para o seno do ângulo oposto ao x, que é o 74. Pronto. Substituindo aqui, ó, seno de 74 é 96, seno de 44 é 0,70. Então, vou ficar aqui, ó. 70 está para 0,7, está vendo aqui? Assim como o x está para o seno de 74, que é 0,96. 0,96. Concluindo, então, multiplica cruzado, nós teremos que o x vai ser igual a 0,96, que multiplica 70, dividido por 0,70. Olha que legal, por quê? Aqui vai dar... Vai dar... Deixa eu ver aqui. 7 por 7 vai dar 1, vai dar 100, né? 100 não, 10, né? É, 10 não, vai dar 100, 100 mesmo. 100 vezes 96 vai dar... Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 7,70 dividido por 0,7 dá... 100. E 100 vezes 96 dá 96. Então, 96 metros é a medida aí. Alternativa D. Pô, pessoal, desculpa o vacilo aí, fiquei na frente do problema aí, foi mal, mano. Eu tava aqui moscando, ó. Fiquei na frente lá, desculpa aí, viu? Mas é, né, você tem a capuchela aí, você lê aí, né, mano? Não lhe atrapalhou muito, não. 2. Neto e Caio são melhores amigos e moram na mesma rua. A distância entre as casas deles é de apenas 80 metros. Tanto da casa de Pedro de Neto quanto a casa de Caio, é possível ver a casa de Breno, que fica em outra rua, numa parte mais alta do bairro, da casa de Neto. O melhor ângulo para avistar a casa de Breno é de 45 graus. Da casa de Caio é melhor vê-la a partir de um ângulo de 30 graus, como mostra a figura. Se a distância da casa de Neto até a casa de Breno é de cerca de 50 metros, qual é a distância aproximada da casa de Caio até a casa de Breno, não é? Porra, mas que porcaria de história que é essa aqui que eu vou fazer? Eu vou ficar vendo o ângulo da casa. Oh, meu Deus do céu, mas que porra, quem faz esses problemas aí, eu não sei, mano. Mano, põe logo o triângulo aí e manda a gente calcular as coisas, velho. Fica inventando história que não faz nem sentido, mano. O que que você vai ver o ângulo da casa do... Oh, velho, pelo amor de Deus. Para com isso. Quer saber, esse lado aqui, eu uso o seno, a lei dos senos que a gente tá vendo agora, né? 30, 45, falta quanto pra 180? Falta exatamente. Aqui deu 75, para 180 falta 105. É ou não é? 105 mais 45 vai dar 150, mais 30 é 180. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai dar 180, tá? Se você conhece dois ângulos, para achar o terceiro, você... Faz aí as contas e somando os três tem que dar 180. Então, se você achar esse cara aqui, eu vou chamar de X. Vamos montar aqui, ó. X está para o seno do ângulo oposto. O ângulo oposto da X é o 45. Seno de 45, ainda bem que dá pra gente saber isso aí, né? Tem uma tabelinha aqui na pochila mesmo. E mais, assim como 50 está para o seno do ângulo oposto ao 50, que é 30 graus. Eu só não gostei dessa historinha aí no começo aí, não tem nada a ver isso aqui, mano. Olha o triângulo aí, pede pra calcular, fica de historinha. Quem vai fazer isso aí? Casado, o prêmio, 50. Para de... Pô, mó viagem. Agora aqui é o seguinte, o X aqui vai ficar aqui, você vai passar pra lá multiplicando. Eu vou passar o seno mesmo, porque eu não sei de cor aqui. Ah, é 6, sim. Ele falou que podia usar a calculadora no começo, lembra não? Eu vou deixar aqui seno de 45. Depois eu vou consultar a tabela ali. Seno de 30 eu sei que é 0,5, tá? Você tem que saber isso de cor aí. Eu vou deixar o seno aqui também. Agora vamos lá naquela tabelinha. Tem uma tabelinha aqui na pochila mesmo. Aqui você vai encontrar, ó. Precisamos do seno de 30 graus. 30 graus não tem aqui, né? Mas seno de 30 graus é fácil. Tem 105 aqui, ó. Ó, 0,97. Só que pelo menos tem esse daqui, tá bom. 105, 0,97. Beleza, beleza? Ó. Pegamos essa daqui pelo menos, ó. Certo? Agora vamos voltar lá. Vamos voltar aqui no problema. Bom, não adiantou muito não, porque ali não tem o seno de 35, mas a gente sabe de cor, né? Então aqui, ó. Vou usar aqui aproximadamente. Seno de 45 vai ser aproximadamente 0,7. Seno de meio, de 30 é meio. 0,5. Aqui, ó. 0,50 por 0,5 dá 100. 100 vezes 0,7 dá 70 metros. Aproximadamente. Aproximadamente 70 metros. Beleza? Para a viabilização de grandes campeonatos desportivos em alguns países, é comum realização de obras das cidades, principalmente para facilitar a mobilidade. Imagine que para uma dessas obras estava prevista a construção de uma ponte sobre um rio, interligando pontos em margens diferentes, indicados por R e T, situado na mesma margem de S, a 30 metros deste. e verificou-se as medidas dos ângulos. Nessas condições, qual deverá ser o comprimento aproximado dessa ponte? Queremos saber o quê? Essa ponte aqui, né? RS ou RT? Nem sei mais um. RT, né? Tá. Interligando pontos diferentes de RT, tá? Ou RS. ARS. Para a determinada indireta, né? Determinação indireta da distância entre esses pontos demarcou-se um terceiro ponto, T. Tá. Eu quero saber essa medida aqui, ó. Vou chamar de X. Você já sabe, né, mano? X está para o seno do ângulo oposto. Como não tem símbolo aqui, temos que calcular. Vou chamar esse ângulo de θ. Você sabe que a soma de θ mais a soma desses dois aqui, ó. 64 mais 57 vai dar cento e cento e dez. Espera aí. 60 mais 50 dá 110. Sétimo é da 11. 121. Acho que é isso, né? 121. Aqui, ó. 7 mais 4 dá 11. 11 com mais 60 dá 70. É 21, né? 21 graus. Se não for, se arruma aí, tá? Então, esse ângulo aqui vai ser igual a 180 menos 121 graus. Nós temos um ângulo ali de 70, 60, 59 graus. Só um momento. Bom, mas enfim, nem precisava calcular esse ângulo aqui. Por que a gente vai usar aqui? É, vai ser o seguinte. Esse triângulo aqui, 59, não. Vai precisar sim, mano. Aqui não tem esse ângulo aqui, não. 64 e tal. RT. Nós queremos RS. Aproximado para o ponte. Isso aí lá, vem. Ou enfim. É quase isso aqui. É quase um triângulo equilátero, né? Quase. Vai ser aproximadamente 30, pô. Vamos ver aqui, vamos ver. 30 está para o seno de 59 graus. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o negócio. S, R, T está ali. T, S, R está aqui. Tá, beleza. Bom. E usar o calculador não vai dar, não. Eu tenho seno, não tenho seno de nada. Eu não gosto desse problema, não. Preciso usar o calculador, não. Mas tudo bem. Vamos montar aqui, ó. Essa conta você tem que fazer aqui, ó. 30. O seno de 59 passa multiplicando aqui. Vai fazer tudo na calculadora aí, já era. Seno de 64. Tá, não sei se você tem uma tabelinha aí para consultar, tá? Vou fazer aqui na calculadora, tá bom? Ó. Aí vai dar o seguinte, ó. 30 vezes seno de 59 igual. Dividido pelo seno de 64. Olha lá. 28,6. Vai arredondar para 29. 28,6. Arredondar para 29. Alternativa D. Foi o que deu aqui, mano. Meio confuso aí, tá meio estranho. É isso aí. Determine o valor de X no triângulo a seguir. Tem que calcular o X aqui. Muito bem. Sabendo que aqui, ó. Para 180 falta quanto? 105. Aqui dá 150, falta 30 graus. Portanto, nós temos aqui o seguinte, ó. 90 está para o seno de 30 graus. Assim como, X está para o seno do ângulo oposto ao X, que é 45 graus. Aí fechou, né? Aqui você sabe que o seno de 30 graus é 0,5. E aqui nós temos X sobre aproximadamente 0,7. Você vai ter aqui 180 vezes 0,7, que é igual a X. Bom, já que estamos usando a calculadora desde o começo, por que não, né? Mas você vê que dá para fazer aqui de cabeça, né? Então, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 8, 56, vai o 5. 7 com mais 5, 12. Uma casa, vírgula, 126 metros. 126 metros aí, falou? Então, lógico que eu dei uma arredondada aí, tá? Dei uma arredondada. Se você fizer aqui com 0,71, vai mudar o valor aí, tá? Arredondei aqui o seno de 45 para 0,7. Por isso que o meu resultado é isso aqui, tá bom? Então, se você fizer na calculadora, vai dar um pouco diferente, porque na calculadora vai dar um resultado mais exato. A respeito de um terreno cujo formato é diferente do que costumamente se vê, sabe-se que ele tem forma triangular com base medindo 18 e os ângulos da base medindo 45 e 15 graus. Nessas condições, determine as medidas dos ângulos dos outros dois lados do triângulo que representa o terreno. Então, tá bom? Vamos começar com o Y. Y está para o seno do ângulo oposto, seno de 15 graus, assim como o 18 está para o seno do ângulo oposto a ele, que é isso daqui que eu vou ter que calcular. Esse aqui tem 60 graus, aqui falta 120. Então, seno de 120 graus. resolvendo essa conta aí, nós teremos que o Y vai ser igual a 18 que multiplica o seno de 15 graus sobre o seno de 120 graus. fazendo isso aí na calculadora. Fazendo a calculadora, você vai descobrir o Y aproximadamente igual a 3 é 5,4. Aproximadamente. Ah, metros. Agora o X. O X vai ser igual a... O X vai ser igual a... X está para o seno do ângulo oposto a ele, que é 45 graus. X está para o seno de 45 graus, assim como... Aí você pode pegar o mesmo aqui, o mesmo aqui, o 18 também, né? Pegar o mesmo aqui. Se como o 18 está para o seno de 120 graus. E o X vai ser igual a 18 que multiplica seno de 45 graus dividido por seno de 120 graus. Fazendo esse cálculo aí na calculadora, você vai obter o seguinte. Vai obter, então, aí um X igual a 14, aproximadamente 14,7. 14,7 metros. Bom, então é isso. Nessa videoaula vamos ficar por aqui mesmo. Voltaremos aí com as aulas 7 e 8, ainda sobre triângulos quaisquer. Tamo junto a nós. Até a próxima. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal. Ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo, ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima.